Gravou um vídeo ontem de novo? Gravou? Porque apareceu aqui o negócio teu Isso aí é o que eu vou fazer agora O que? Eu tô ao vivo, eu tô fazendo agora isso Acabou de aparecer O que eu vou fazer agora? 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 Já volta lá Já volta lá Eu já mandei o link Já volta no Hangout Eu já volta no Hangout Eu já fraudei Eu já estou fazendo agora Eu já estou fazendo agora Eu já vou fazer agora E aí Eu já estou fazendo agora Salve, João Vitor Tamo junto, mano Não, João Vitor Timave não acabou não, cara Timave tá pegando G3 Daí ficou complicado pra mim Continuar no nível G3, cara É difícil atacar Essa semana eu tomei couro contra a Brazilian Rise Tomei vários couro Daí tinha uma galera Querendo montar uma guild Uma galera, amigo, né Uns amigos nossos A gente entrou com o projeto aí e resolveu montar Eu, Biel Alguns caras aí, mano Desde já tá lançado o convite, quem quiser participar Só não pode ser noob Que nem o Panda Não, o Panda também tá, cara O Panda também tá nessa guild Tem um grupo no Whatsapp Quem quiser participar Deixa o número aí Ah, deixa eu colocar a música, velho Na live Esqueci de pôr a musiquinha pra tocar Oi Oi Não, eu não tô com o Hang na live não O Hang tá só pra mim Não tá saindo na live Entendeu? Cadê? Quem falou mais ali? Ó, o Diogo chegou Gay mesmo Salve, Diogo E aí, Tom Games Tá salvo, mano E Adriano Tamo junto Abrindo aqui essa live, velho Montamos um novo projeto aí De guild Tá ligado? Foi sem vergonha A gente vai ver se dá certo essa live aí, cara Saí da Team Mave Graças a Deus não saí com raiva de ninguém Brigado com ninguém Agradeço muito a galera lá da Team Mave Se pá, um dia eu volto, né? Porque fiz muitas amizades O Xion O PTK O Bruno O próprio Adriano Que tá aí Então, todo mundo Todo mundo Muito gente fina Mas aí A gente tá com uns amigos aí Que precisava também De outras visões Que não tava conseguindo farmar E tal Aí a gente resolveu Montar essa aqui, velho Sem vergonha O intuito da guild Vai ser Ficar G1 de boa, velho G1 pra todo mundo Já vai ser o suficiente Então Entendeu? Entendeu, Tom Game? Foi por isso, cara Não foi por treta Não foi por nada, não, velho Só pra tá inovando mesmo, cara Procurando novas metas no jogo Tá ligado? Mas se pá A gente volta depois, cara Pra Team Mave E é até legal Mais uma guild BR Com novos membros aí Tamo aí, tamo aí Então A galera que Vai colar comigo Nessa guild aqui, cara É uma galera Do meu nível, velho E o meu nível Tá bom pra G1 Então assim Eu acho que a gente Vai pegar de boa Assim mesmo O G1 Vai sim Já tem até Já tem até Pedido, velho Só que esses caras aqui Eu não conheço não Biel Você tá vendo a live? Você sabe de quem se trata? A guild já tem até pedido É, o PTK já tá com zero aí Olha o Fábio querendo roubar o jogo Da Team Mave Não Eu sei que a Team Mave agora É mais do que G1, PTK G1 é só Se acontecer É a treta que aconteceu ontem Que a gente não fez o ataque Tá ligado? Mas se atacar certinho A Team Mave é G2 pra cima agora, mano A Team Mave é G2 pra cima Mas é isso aí A gente pode trabalhar Até em conjunto também, cara Se a Team Mave precisar aí De De umas ajudas e tal Só pegar um G3 Ou sei lá A gente A gente A gente tá aí pra isso Pô, olho sim, PTK Olha o sim, já já eu olho o WhatsApp Obrigadão aí, PTK Espero que as portas da Team Mave Fiquem abertas, velho Se caso eu Quiser voltar aí Eu converso com você de boa E tamo junto Que precisar de mim também Agradeço bastante Sempre a força que você me deu No canal No próprio jogo E é nóis Tamo junto, tamo junto Você já abriu, Bial, a live? Você viu esses dias pedidos aí? Esses Não, esses dias aqui Esses dias aqui Eu sei que não vai, velho É só a galera que a gente Que a gente conversou, né? É Olha o PTK Se tu continuar upando as unas Sim Vamos lá, vamos lá Já a guild apresentada Acho que Eu tive que te encher muito Saco pra tu evoluir O nível evoluindo as unas Verdade, PTK Se não fosse você, velho E agora eu tô enchendo o saco do Biel, velho Que o Biel quer fazer um monte de mob Sendo que não tá fazendo Nem os que ele já tem Fala, Clayson Bom dia, mano Tamo junto Ah, eu vou ver se esse time aqui faz mesmo Esse time subiu Esse time subiu Toa normal Todo no alto Vamos ver se ele Se ele fecha no alto Será? Beleza, Biel Não, não vou sumonar não, Adriano Que eu tô Juntando pra sumonar No aniversário Acho que no alto Não vai não, cara Mãe O pessoal quer ensaiar agora de manhã Eu chamei ele tudo pra cá Salve, Serjão Saí agora? Daí a tarde? E aí, Serjão Pô, o Venavel, velho Eu não, Dizinho, não Até aí, mãe Até aí, mãe O, 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 o Tchau, tchau. 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 Qualidade ficou ruim de novo, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tá indo a vapor, tá indo aqui numa lentidão só, mas tá indo. Vamos aqui, vamos ver se vai fazer no automático aí. Salvamos, salvamos. Não, deixa eu focar só a bichinha ali, porque o time também não pode usar a burrice, né, mano? Deixa eu focar a bichinha ali, que é o correto, mas tá no alto, tá no alto. Só tô focando a invocação, que é o correto a se fazer. E ele tá indo só. Vamos ver se fecha aí de boa no alto esse time. No caso, será o toa fechado todo no alto, velho. Se fechar, vai ser todo no alto. Ela ficou com azul, né? Fica mais tanque quando ela tá com essa azul aí. Mas... Vamos lá. Pô, possede um mais longo, mano. Aê! Chogou um pouco que tá a transmissão. Tá meio baixo. As pessoas assistindo, cara. Agora não ganha, né, live. Tá, pode que é GG. Live meio atrapalhada, meio ruim. Tive, velho. Mas fazer o que, né, cara? A internet tá... Tá uma bosta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ih, matou a Sigmaro, velho. Vai dar não, vai dar não. Vai, vai, relaxa, relaxa que dá. Relaxa que dá. Tem uma Nubis aí. Uma Nubis é foda, mano. Uma Nubis é foda. Tem que matar essa bichinha logo, cara. Isso, isso, garoto. Aê! Aê! Cara, parou a música. Deixa eu só eu... Pôr a música pra trocar novamente. Ué. É, não... É, não... É, não... Caralho. É, não... Música Não bate em área não velho, vai ser burro o time Música 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 Agora já era, já era, time fez no automático velho, time fez, creio que aqui já era Música 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 Então, salvamos, mano. Deixa eu só terminar essa... Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Deixa eu 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 terminar. E aí 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 O espelho cara Seja R4 Vai Madriano Chama aí Comece um ano global Porque você é do global Tô no global É no global essa guild E aí E aí E aí O E voltou, a boa fase E voltou A boa fase pegada A boa fase voltou A boa fase voltou Só querem que eu Olha a fase pegada E o sucesso do poder E o FF 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 E a linha que estada me deixou A fase do seu verso E o sal Vem viajar Aê Aê Vai Vai no canal 8 Chama lá no canal 8 Oito caras Já manda Nós amigas já manda com uma e 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 já o convite cara é nóis é nóis e 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 Ela não atendeu, não? Toma aí, Brasil não vai pegar celular, não Ó, PTK Essa Neis aí é minha esposa, velho Ela já deu bom dia aí, ó Fala, Neno Fera Tá salvo, mano Diga Quando vocês veem aí, galera Neis e Santos falando, já é a patoa de olho, velho Ela não atendeu, não, foi? Hein, mo? Não, tá com a mão, pode ficar sem mão Ia dizer o quê? Aí tem que dizer, é, não Fazer minhão lá tudo, bota as mais águas na frente Que a gente ia, não, sei lá, e Tu já ia, sou carvãozinho, velho Que a gente ia, vai, 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 vai Então continua ligando Menino, foi mais de 600 mil vezes A gente ligando, ligando pra... E se pegar a moto e for lá? Só pra avisar Lagoa Limpa é bem aí Então, Fabinho, são 11 horas Então só vamos embora Não, porque as reforções buscam, você ir Vai, 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 vai 5 pessoas pra cá, 2 horas pra você chegar desprezindo Ah, então é melhor ir depois do almoço, né? É, porque eu nem sabia que a gente ia pra almoçar Meu jeito Tu já saiu Foi da audiência Da audiência, eu tava presa, né? Da audiência do canal Eita, mulher difícil Até que enfim, hein? É, porque aí a gente ligou lá e deu certo Aí ligou pra Saminha também, só chamava Aí ligou pra Luizinho Aí Luizinho disse que você ainda tava por lá, perto dele Vou passar pra ela Ô, Manês, então se for agora, dá tempo pra ir pro jogo, Machado, dá? Acho que dá Dá não, tá bom Drop online, ele só faz live de 1 hora Porque é o tempo que a patroa dele deixa ele fazer Tipo, o banho de sol, 2 horinhas por dia É bom comportamento Porra, drop É mais ou menos isso, velho É mais ou menos isso, cara Eu vou fazer um teste, cara Vou tirar essa chá azul E vou colocar outro bicho aqui pra bater, mano Ou até mesmo arruar, não sei Arruar não tá pra bater não, mas Vou fazer um teste com ela Ou com a Sigmaro Cara, demorou para caralho Vai, ó Mano, mano, mano Caraca O Castiel ali pegou um negócio bonzão, velho Fazer um teste com a Sigmaro, né? Pô, alguém põe taxa? Acho que alguém tem que colocar taxa Resistência tem que ter, velho Tem que pôr réis Deu em quê? Pra carinha aqui Levar pra sala e pra almoçar Pronto Por que você não tem que ir para segurar? Se não tem que ir embora Por que você não quer ir embora? Por que você não quer ir embora? Fiquei sem ataque nenhum agora Pra deixar mais Mais safe Assim mesmo, assim mesmo, cara Ô Tom Games Você é o Castiel, cara? É isso? Ah, mano Agora eu tô sabendo Sabia não, velho Cara, sua conta é bem forte, mano Oita, poxa, aí tem um Tem pra mim agora Eu não Você não vai fazer O que você tem? Aí quando tu vai, trai uma bermuda pra mim Tá, é falha Falha, não entendi não Tom Games Falha, você quis dizer? Pai? Pai Aí Caralho, vai Vai dar ruim Ah, falhada Ah, entendi Agora entendi Vai dar ruim Vai dar ruim, mano Vai dar ruim Com dois núcleos A não ser que o Anubis salve Vai, Anubis Vai, Anubis Salve aí, Anubis Aê, garoto Esse Anubis é muito idiota, velho É muito idiota, mano Esse Anubis Foi quase, foi quase, mano GG, GG Ah Fiquei em segundo, cara Fiquei em segundo Que pena que só pego A DD e eu Eu, Fábio, lá Aonde, Gustavo? Na guild, cara Primeiro a gente tem que ver sua conta, mano Tem que ver se você aguenta G1, tá ligado? Oxe, eu tô Antes de ir, eu tomo Eu que vou Deixa eu terminar aqui, eu tomo Ah, adicionar como amigo Entendi, cara Adiciono sim Como amigo eu adiciono, velho Pode deixar Relaxa aí que eu adiciono já, já Tamo junto, é nóis, velho É nóis Tô testando o Dario O Dario ficou um bonzão, cara Eu acho que eu vou fazer um pra mim Mas antes eu tenho que fazer meu Dias, velho Meu Dias já tá 5 estrelas, se não me engano Acho que no próximo free run Eu já vou runar ele E tentar usar, velho Depois que eu fizer o Dias Aí eu vou começar a fazer R5 O Dias e o Konamiya, velho Vou trazer o Konamiya no lugar da Delfoy Acho que o Konamiya é melhor que a Delfoy Participar Caldão dele é menos, hein Pra tá dando o cleanser Eu não sei Eu não consigo te saltar É isso, mãe A cara também é difícil Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau E aí, Mandeira, tem peça Vai, Mandeira Vai, Mandeira Ai, tu tem um chato pra mim, Mandeira o que é a criança Deu ruim, Castiel Porra, Tom Games Deu ruim, né, velho Velho, hoje eu não tô com sorte não, cara Só tirando um negócio flat aqui Acho que sim, Travis Deu uma melhorada, velho A internet deu uma melhorada Agora eu acho que tá indo de boa, mano A internet deu uma melhorada sim, Travis Pô, valeu, Castiel Tamo junto, Tom Games, é nóis Ah, o Maicon Pô, valeu, Maicon Não peguei não De boa, Tom, de boa Ó, Adriano, vai ter copinha Então, vai ter que ser rápido Vai ter que ser rápido a copinha, cara Porque já já eu vou sair, mano Já já eu vou ali dar uma volta Com o pessoal da família Então a copinha vai ser Dois cliques, mano Vai ser dois cliques Fábio, PTK te deu ban? Não, mano Não, PTK me deu ban, não, pô É, graças a Deus Tá tudo em paz Eu, PTK, toda a galera da Team Mave Apenas chegou um dia de sair, velho Saí pra montar uma guild nova Os parceiros aí Resolveram se juntar Me fizeram um convite Pediram pra mim criar a guild E eu criei, mano A gente tá montando essa guild aí Só pra ficar no G1, cara Mas não teve nada de treta Tá todo mundo de boas, cara O PTK já veio aqui na live Já brincou e tudo Desejou boa sorte pra guild A gente tá montando essa guild aí Só pra quem quer ficar G1, mano Farmar seus pontinhos Suas pedras, tá ligado? Eu já tava passando Passando aí Uns apertos Na Team Mave Pô, a Team Mave tá subindo Pra G3, velho Aí eu não tava aguentando não O Rank G3, cara E já deixo o convite aqui, mano Quem quiser participar da nova guild aqui Se você aguenta aí O G1 da GVG Porque GVG Guild G1 Você não vai pegar necessariamente Esses caras G1, né? Você vai pegar caras aí F3 C1 C3 C2 Tá ligado? Dá pra jogar de boa Então Você não tá com guild Se quiser vir, mano Fala comigo lá no Zap A gente vai ver sua conta Ver se dá realmente pra ficar Eu acho que a gente A princípio vai ficar Da segunda Até a quarta Com def aberta Ou semi aberta E na quinta A gente fecha a def Pra garantir o G1 Tá ligado? Vai ser mais ou menos isso, velho De boa assim Sem se preocupar Com muita coisa Só fazer os dois ataques ali Diário Por dia E tal Fim de semana Só dois ataques também Que a gente não vai guardar ataque não Vai atacar todo dia Vai ser uma guild Sossegada, cara Vai ser sossegada Aê, caralho É disso que eu tô falando, mano Pô, valeu, Tom Tamo junto, mano Obrigadão aí Pela participação Alguém pra entrar No lugar do Tom, cara? O Tom saiu Se alguém quiser entrar Já Fala no canal 8 Aqui, ó Que eu aceito Só falar no canal 8 Que eu aceito Mas não quer ficar bem Não, porque eu não escuto Bem minha voz Aí eu fico grisando Aqui, ó Ah, eu fico grisando Ah, eu fico Minha linda Olha o peixão Que saiu Que eu aceito Pra que a gente fosse A gente disse que ainda vai comprar carne. Sabe que ainda vai comprar umas carninhas? É uma música. Como o motocicleto pode achar que ele vai? Você não vai fazer um motocicleto pra mim? Como? Não, ele nem tem o bônus. 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 Caralho, estudou todo mundo, velho. Resistência pra quê, né? Mata logo essa bagaça. Cara, eu tô em primeiro ali em sacanagem, mano. Como assim? Eu em primeiro na contribuição. Ah, velho, só vem mana. Fala, Fábio Antônio. Tá salvo, mano. Tamo junto. Ninguém falou aqui, mano. Ninguém. Quem vai querer ir? R4, galera. Só o Adriano. Tá botando o suporte aqui devagarzinho, cara. Deixa eu ver. Eu vou botar o do... Mão na vaca. Fica só longe que eu mandei o cheiro pra ela. Galera, tem um steam bom, mano. Dá pra ir usando de boa. Mano, peguei o Dover. Onde posso usar ele com as runas? Cara, Dover você vai usar em GVG. Com certeza. Team Bomber muito bom. Toa também dá pra usar. Se você subir Toa com Team Bomber. RTA, mano. RTA. E as runas você pode fazer Fatal Blade, cara. Fatal, ataque, ataque, ataque. O máximo de speed que você puder pegar nos subs. E é isso aí. Tem gente que faz rage também. Mas como rage tá difícil de pegar, né? Tem que farmar bastante Necropolis. Aí eu aconselho fazer Fatal. Até porque ele vai precisar de bastante ataque, né? E runa Fatal já dá aquele ataque a mais, velho. E é isso. Faz ele ataque, ataque, ataque. Tem que ter um pouco de precisão também pra poder pôr a bomba. Não deixa de pegar precisão. Até por isso pode ser Fatal Focus também. Se for o caso. E é isso aí, mano. GZ pelo Dover, mano. É muito bom. Eu não tenho Dover, mas fiz o meu malaca. Inclusive, eu posso até mostrar pra você como é que tá feito o meu malaca. Pra você já ter mais ou menos uma ideia de como você vai fazer o seu Dover. Qual o milagre, Lipe? Qual o milagre, cara? Não tô entendendo qual o milagre.